Senhoras e senhores, vos apresento Águia Acessórios Especiais. Vocês estão vendo algo sendo confeccionado? Sim, olha isso aqui, o estribo. Olha o estribo que estamos confeccionando, fabricando para Zizitop. Marcelão, espero que você esteja gostando. Está começando agora a confecção. Olha essa solda aqui, olha o nível desta solda. Olha isso. Vamos confeccionar, senhores, vamos fabricar um estribo para Zizitop. Você sabe quem é o fabricante? Quem, quem, quem? Quem? Ele mesmo! O Crentes. O Crentes, o pessoal está querendo saber o seguinte, você é consultor de empresa, você é soldador, você é assentador de piso, você é pintor, você é empreiteiro de obra ou você é pescador? Mas, então, eis a pergunta. Graças a Deus, onde coloco a mão, Deus prospera. Então, honra a glória cheia de Deus, não é verdade? Exatamente, a Deus. O qual a mão prosperou é Deus, não é eu não. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado, hein? Então vamos lá, Cercê. Só agradecer. Olha lá. E aí, pessoal? Olha aí. Olha lá. Show de bola, Crente? Faz um corte. Vamos lá que eu vou, já vou filmar. Pera lá que eu estou indo lá. Mas vamos seguir, vamos continuar o trabalho do Crente. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Come on! Come on! Isso aqui que vos falo, Leandro Dettão. Falamos direto da Aguantomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA? O seu canal de campanete? Garcia? O seu canal preferido? O seu canal número 1? Assista ao vídeo e fique fã! Após a fatiqueza, senhoras e senhores, vocês vão acompanhar o nosso soldador oficial. Ele já trouxe a armada daquele jeito ali. Ele comprou os... Mandamos o modelo para o Marcelo. Mandamos alguns modelos. Aí ele falou que era o mais slim. E a gente pegou e fez esse aí, ó. E vai ficar bom, hein? Vai combinar com aquele... Com o... O para-choque. Os desenhos quadrados. Vai ficar bom, hein? Vai ficar nota 10, senhoras e senhores. Gostaram? Vamos lá acompanhar o Crente na sua arte. Vamos ver o Crente? Certamente que sim. Enquanto isso, na sala de justiça. Senhoras e senhores, o crentão está aqui, ó. E agora? A gente coloca ele mais para dentro ou mais para fora? Vai, coloca mais para fora. Olha lá como é que ficou. Mais para dentro agora. É, isso aqui é o Marcelão que tem que decidir, né? Vou mandar para ele agora um vídeo sobre isso aqui, ó. Ah, detalhe. A gente vai fazer fixado no chassi, tá? Olha lá. Rádio, dude! Calma. Aqui, ó, 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 o crentão. Olha só. Como é que você fez aqui, crentão? Você botou uns grampos no chassi? Que isso, hein? Aí sim, hein? Sensacional, hein, senhores e senhores. Vou fazer um short para o Marcelo agora aqui para perguntar para ele como é que ele quer que deixe esse para-choque aí. Pera lá. Senhoras e senhores, vocês sabem muito bem que um projeto como esse é um protótipo, certo? É o primeiro estribo que estamos construindo aqui. E a gente vai fazer o quê? Antes de pontear ele a arte final, a gente tem que fazer todos os testes, certo? Então, quem é melhor para fazer o teste do que o próprio crente? Crente, vê se vai aguentar, crente. Sobe, vamos ver. Deixa eu ver. Olha lá, senhores e senhores. Nem soldou ainda. Olha lá, crente. Eita, rapaz. Dá para ensar a caminhonete pelos estribos, hein, crente? Olha lá, senhores e senhores. Então, eu mandei para o Marcelo e ele não respondeu ainda. Eu acho que é por fora. Acho que afastado fica melhor. Assim, nessa posição aí, ó. Até por causa daquele detalhe, crente, para subir, né? Que você falou, ó. Para subir, ó. Se não ficar muito perto da cabine, você vai bater o pé lá na caixa de ar. Tá vendo? Olha aí. Sensacional. Eita, acessórios Bai Águia agora, hein? Ó. Acessórios Bai Águia. Aí. Mais um sabadão com ela mesmo. Zizi Top. Falamos com o Marcelo ontem. Ele disse o seguinte. Vamos colocar mais afastado. E o limite, obviamente, é o retrovisor, tá? Não pode passar do retrovisor. Por quê? O retrovisor é uma baliza. O retrovisor não é uma baliza no carro. Onde o retrovisor passar, o restante do carro passa, originalmente. Então, de qualquer maneira, a nossa medida máxima vai ser o retrovisor aqui, ó. Retrovisor que vai determinar. Mas vamos deixar mais ou menos assim. É por aí que a gente vai deixar? Por aí. Então, senhoras e senhores, é por aí, ó. Então, se você não sabia que o retrovisor é uma baliza, dá like no vídeo agora aí e faz um comentário. Eu falei, descobri hoje. Fala assim, acabei de descobrir que o retrovisor é uma baliza. Sabia disso também, né? E o retrovisor, ele é... Onde ele passa, o resto do veículo tem que passar. Vai vir um chato e ele fala assim, ah, mas aqueles caminhões que estão com a carga de navio em cima. Pelo amor de Deus, crente. Gente, eu tô falando do carro original, tá? Eu não tô falando de outra coisa, não. E esses caminhões especial aí, mais largo, precisa de licença pra rodar, tá? Precisa de licença pra rodar. Então, vamos lá, ó. Olha aí. Aqui, tá só colocado no lugar, né? Obviamente, tá solto ainda. Antes que o... O chaturinho do fale alguma coisa. Tá toito! Eu vou falar pra vocês, hein? Ó, aqui. Vamos olhar essa caminhonete aqui. Olha lá. Retrovisor dela, ó. Embaixo do estribo, tá vendo? Ó, o estribo. O estribo embaixo do retrovisor. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? É isso aí. Olha lá o cliente ali, ó. Vai lá. Adão! Adão, você já apareceu no vídeo de sabadão, Adão. Para aí, eu tô com pressa. Ó, o que eu faço e fio foi ali, ó. Aqui, ó. Adão, você apareceu no vídeo do que eu fiz o churrasco ali. Você lembra, Adão? Lembra. Aqui, senhoras e senhores. Seu Adão vem fazer revisão aqui agora. Olha lá. E esse pozinho de ferro aqui? Trocar o fio pressurizado. Revisão. Fazendo a revisão, ó. Olha aí. Rapaz, Adão, para 100 mil quilômetros tá ok. Tá muito boa para 100 mil quilômetros. Você faz a revisão na Águia? Lógico. Ah, bom. Porque para 120 mil quilômetros filtrar assim, aí, senhoras e senhores, tá vendo o que é o nosso protocolo? Já tá fazendo aqui a troca de óleo, filtro pressurizado, óleo do motor. Então é isso aí, ó. E a Hilux do Adão, incrivelmente vermelha. E essa aqui, ó, é aquela Hilux de 50 aniversário, ó. 50 anos de idade, olha aí. Essa aqui... Olha lá. Show de bola, hein? Olha aí. Então é isso aí, senhoras e senhores. E aqui tá o Gabriel fazendo os vídeos pro Instagram, ó. Gente, o Instagram, quem cuida é o Gabriel, tá? Nem eu não. Se você quiser falar com ele, já manda um recado pra ele aí, ó. A troca de óleo aí, ó. Peito de aço lavado. Ah, nós, hein. Bateu água aqui onde trocou o filtro pressurizado. Ficou sem vestígio, ó. Regulou o freio, engraxou o cardan. E aí quem viu tudo aqui foi o Adão, ó. Foi tudo isso aí, Adão, ou não foi? Foi tudo. Aí, ó. Não pode ficar nada pra trás, se não é o reclamo. Então, senhoras e senhores aí, ó. Tá vendo? Sensacional, né? Sensacional. Aqui, ó. Voltando a falar, o crente tirou os estribos agora. Ave Maria, hein, Greg? Nossa, falou. Dá pra levantar a camionete pelos estribos. Vocês acompanharam ali. Ele colocou no lugar, certo? Ponteou. O famoso ponteou. E agora vai tirar fora pra fazer a solda final. e depois vamos pintar a pintura epóxi. Vamos passar wash prime, fundo epóxi e pintura preta... Preto... Preto epóxi. Fosco. Preto epóxi. Fosco. Beleza? Ó. Sensacional, né? Essa camionete aqui, ó. Acho que já teve o vídeo do canal, né? Acho que já teve. Não sei se vai ter, se vai ter. Se não... Se teve uma... Essa... Highlux aqui, ó. Revisão bruta. Nossa, crentão. Revisão brutal. Eu comecei o vídeo dela até com capacete. Aí... E ela fez junto com uma... SW4 azul. Uma SW4 azul. Modelo garboso. Semi garboso. Original zona. Mas... Esse aí tem o vídeo dela completo, beleza? Ali, então... Estamos encerrando... Estamos encerrando... A revisão aqui do Adão. Na Sorra Lugos, incrivelmente vermelha. Aí, ó. Se aquela... a incrivelmente vermelha foi vendida... Agora temos a do Adão, que está hoje com... 120 mil quilômetros. Então, vamos finalizar o serviço agora. Fase de testes rodoviários com a bala de prata, senhoras e senhores. É isso aí. Olha que está no comando do ataque aqui. Ele mesmo, Diogão. Ó. Eu vim... Eu vim gravar esse vídeo aqui para mostrar que a caminhada já está rodando, já está... Ó, gelando. Está com frio, hein, Diogão? Bastante já, hein? Ó. Rapaz. Será que vai... Será que se eu colocar aqui vai embaçar a câmera? Então, senhoras e senhores, escutaram o barulho, ó? Engatou a quarta. Ó. O que eu quero mostrar aqui é isso, ó. Engatou a quarta. Vai, deixa a carta engatada e anda com o carro. Só pode andar agora. Ó. Todas as marchas já estão de boa. Todas. Está... 100%. Mas a quinta... Lembra do momento quando eu estava montando o câmbio e eu falei assim, ó. Quando troca uma engrenagem às vezes pode ficar roncando um pouquinho? Pois é. Nesse caso aqui, ó. Aí, ó. Escutaram o vídeo? Eu reduziu aqui pra passar no radar. Escutaram? Pois então. Este é o barulho da quinta que eu falei em vídeo. Acho que eu falei numa live e eu não lembro bem. Esse viaduto aqui, ó. Quando você chega nele ele dá aquele fio na barriga, né? Esse viaduto era pra ser duplicado, senhoras e senhores. Aí fizeram uma mão única. Ó, então é na via dupla, né? Duas faixas que vai e duas que vem. Chega no viaduto esse aqui e vira mão única. Aí, meu amigo, atrasa o transporte brasileiro no caso de um viaduto, de uma ponte. Lá em Rondonópolis eu não sei ainda. Aí em Rondonópolis tem no mínimo 30 anos que tem uma ponte lá pra terminar e não termina. Aí o transporte brasileiro todo passa por ela. Mas vai lá. Ó, quinta. Vai lá. Excelenta. Pode ir, vamos, vamos. Rondonópolis Então, senhoras e senhores, esse barulho ali, ó. Agora eu tô pensando se a gente vai mexer nessa... Vou falar com o Bastille. A cabeleta tá quase pronta, faltou um acabamento agora. Faltou uma fechadura ali, faltam as partes elétricas, encaixar esses plásticos, dar aquela lavadora final. Enfim. Aí o Tuz Diogão pra ir pilotando. Se não, o Zé Frisinho fala, ah, você estava ali. Então, meu Diogão garrado na orinha. É. Tô pensando aqui agora no exato momento o que fazer, senhoras e senhores. Mas tá. Bala de prata já está testando. ZZ Top ali tá ficando style com o nosso Rockslider. Rockslider by Águia. O String 20 tá construindo, desenvolvendo. Ó lá. Pode acelerar, vai lá. Acelera, pode ir. É. Acho que tá pra ouvir no vídeo aí, né? Tudo bem que tá sem o console central. A gente botou essas estupas aqui pra dar aquela bafada que o console central ele tá aqui justamente pra isso, né? Pra bafar o barulho do câmbio. Porque o câmbio é um sistema que faz um certo barulho. Mas aqui vocês estão ouvindo tá muito alto. Eu diria. Ó, tá dando 120, 110. Ó, bala de prata tá incrível, hein? Tá. Vocês sabem muito bem que essa caminhonete aqui é 100, 110. Normal dela. E eu aconselho 100 por hora, tá? Eu aconselho 100 por hora. Vai lá, Diogo. Coloca 100 por hora aí. Pra gente ver como é que vai estar a quilometragem. Pode andar mais. Vamos andar. Vamos dar uma andada com ele. Olha lá. Ó, todas as outras marchas entra. Ó. 100 por cima. Tá lá. Quarta. Aí, a quinta. Eu tô olhando a relação aqui da Vale de Prata. A 100 por hora tá quanto, Diogão? A 100 por hora ela tá 3,000 RPM. Então, a relação é bem parecida com a da Garbosa, né? A Garbosa também é assim. A 100 por hora 3,000 RPM. Aí, como eu gosto de andar sempre abaixo de 3,000 eu viajo a 90, 95 km por hora. Eu não consigo, né? Netão, consegue. É só você querer ir. Já fui lá em São Catarina com a Garbosa a 90 km por hora. Não, Netão. Consegue. Queira. Ó lá. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês aqui que a Vale de Prata já está rodando. Estamos no teste rodoviário com ela e esse barulho do campo vamos ter que dar um jeito. Beleza? Vou fazer um vídeo agora que vou mudar com o Bastinho também. E aí, a gente garra na orelha. Aqui, essa direção aqui, ó. Bom, quem já acompanha os vídeos de viagem da Águia sabe que eu estou na saída pra Cuiabá aqui, ó. Rumo Cuiabá aqui, ó. Se eu seguir reto aqui 480 km daqui lá, chega em Cuiabá. Então, quem quiser. Conhecer a Sinop está aí, ó. Aí vamos fazer a nova... Ah, vamos fazer a duplicação geral aqui, gente. Vamos fazer a nova entrada da Sinop. Duplicar. Vamos fazer um viaduto modelo diamante ali do pé da oficina. Ih! Vai ter uma revolução de Sinop aqui, hein? Procura nos noticiários aí, ó. Procura nas notícias de Sinop aí. Pode mais dobrar dali, Diogo. Não é volta dali. Tá, tá. Beleza. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Senhoras e senhores, olha isso aqui. Olha isso aqui. Pinça pintada de preto. O cliente veio aqui fazer a troca de óleo, aí trocou o óleo, a bieleta. Falei, rapaz, vocês não pintam essa pinça pra mim de preto. Eu falei, rapaz, mas na hora. E mais, essa SW4 aqui, ela é totalmente preta. Pensei até que era do Batman, essa caminhonete. Olha lá. Roda preta, certo? Estribo preto, estribos pretos, certo? Vamos pintar as quatro pinças de freio dela, obviamente. Aqui na traseira, os adesivos, os emblemas, todos pretos, olha isso. Roda preta, já mostrei a roda? Roda preta. E até aqui na frente, até aqui na frente, olha isso aqui. Olha lá. Tudo preto. Rapaz! Uma troca de óleo, uma troca de óleo vai virar um emperequetamento. Vamos deixar o que faltava aqui, que não era preto, vai ficar agora. Tranquilo? Ó, pra quem pergunta pra mim, é a TRW, indústria brasileira, tá? Sistema de freio da Hilux. Quando estiver pronto, a gente mostra ela depois de prontinho com as rodas no lugar, o protocolo aí dando clicado, beleza? Com essas rodas pretas, pinças pretas, toda preta, 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 total, total pleque. O pessoal fica perguntando, a Nude! A Nude! A Nude! Aumentando o nosso portfólio de Thrust Driving da caminhonete, dando uma volta aqui numa Dodge Run 2023. Dodge Run não, né? Run. O cliente pediu pra deixar o velocímetro marcando quilômetros por hora, tava em milhas, milhas, né? Porque o velocímetro, o analógico ali, ó, ele é quilômetros por, no, nos números maiores e milhas nos menores. E aqui no digital, tava em milhas, aí ele, tava se confundindo. Aí como nossa cultura brasileira é quilômetros por hora, eu fiz essa, esta configuração pra ele aqui, deixando quilômetros por hora no velocímetro digital também. Beleza? Sensacional! Também foi feito troca de pastilhas e eu vim testar aqui nesse loteamento novo que tá sendo perto da oficina aqui. Sabe o que é loteamento que é esse aqui? É aquele onde tem uma garbosa abandonada ali, um Passat Village ali, olha lá. Bom, foi uma garbosa, né? Olha lá elas ali, ó. Aquele dia eu mostrei, né? Ali. A garbosa, a Village. Olha só, o Passat Village, eu não sei quanto tempo ele tá ali, né? Mas, olha lá, tá o borrachão lateral, as lanternas, olha lá. E a garbosa tá ali, ó, o modelo semi-garboso ali, eu diria. Um golzinho, tal. Show de bola, né? E aí eu vendo esses loteamentos assim, né? Vocês sabem, pra testar caminhonete eu gosto de testar em bairro inóspito. Então, estamos aqui, ó. Aqui ainda tem a serraria no Mato Grosso ainda, que ensinou bastante a serraria. Certo? Então, essas árvores, não, tudo isso aqui, gente, dentro da cidade, assim, tudo isso tem manejo florestal. Eu já escutei todos os vídeos, manejo florestal renova a floresta. Aqui, eu estou do lado leste, oeste, norte, sul. Eu sei, estou no oeste da oficina, estou aqui para o oeste da oficina, no bairro, no fundo aqui. E aí, como é, tem troca de pastilhas, né? Obviamente, você precisa pisar muito no freio. Então, você tem que vir num bairro como esse aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então, isso aí, ó, a Ram, estou andando com ela aqui, sentindo a caminhonete, é, é um, é uma verdadeira grandiosidade, né, rapaz? Uma grandiosidade. Ei, vai o Fordão aqui, ó. Esse Fordão aqui, ó, a gente veio de São Paulo para cá num desse. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, o meu irmão mais novo de colo e o irmão do meio de colo e o irmão mais novo na barriga. Então, tinha um na barriga, um no colo, eu e minha irmã do lado do meu pai. Meu pai dirigindo, minha mãe no cano de lá e nós dois no meio ali. Num Fordão desse aí, azul. Num Fordão desse azul, hein? Esse aqui é roda raiada, hein? Será que o cara não vende, não? Compra ele, deixa lá no meu quintal, lá, que vocês acham? Só por causa da minha, só por causa da minha, ó, 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 só que desmontaram para informar e acho que pararam, só por causa da minha memória afetiva com o Fordão ali. Sensacional, né? Então, Fordão, então, o meu pai teve um desse aqui também, ó, um Mercedão desse aí, bastante tempo. Por fim, tava com a carreta Volvo. Então é isso, meu pai, você foi caminhoneiro a vida toda. Tranquilo, senhoras e senhores? Então, vinte e sabadão, tem que ser sudidão. Teste drive aqui nesta, nesta Ram. e esse gringo velho aqui, a casa dele é pra frente e ele não vendeu não, ó, tiveram que fazer um desvio na casa dele. Sensacional. Vambora, senhoras e senhores? Então é isso, Então a Ram, aquele estilo americano de, agora não é mais dois, né? Mas continua o estilo americano de câmbio aqui na coluna, muito style. E aí, tamo aqui com a caminhonete, hein? Bom, muito bom. É isso aí. Um SW4 Total Black começa aqui, tinha que receber o melhor do mundo, olha lá, V12 Premium. Que que é isso, hein, senhoras e senhores? Olha lá. Momento épico da manutenção automotiva, o abastecimento de lubrificante do motor. vira, vira pra cá, olha aí, olha aí. Eu cheguei morrendo, se ela tinha rindo, tava rindo, fez o barulhinho ali, é o filtro, né? É, olha lá. São senhores, olha como é que ficou agora, a pinça, Black Liano, Total Black. Fica um visual da Art Vader, né? Ali. Aqui, símbolo Toyota aqui também, ó. Símbolo Toyota aqui, preto. O SRX aqui também, preto. Lanternas Fumé. Olha lá, agora de longe, vamos ver esse lado aqui, vamos ver de longe, as pinças de freio, olha aí. E por dentro? Preto e café. Chique, né? Preto e café. Chique show. É meu amigo. E vou resumir com duas palavras, Parabéns. Vou chamar esse sabadão aqui de test drive. Sábado no test drive. O cliente veio me buscar aqui, vou levar a caminhada pra ele, veio no MOB. Ele tá indo ali na RAN, ali na frente, ó. E olha que interessante aqui, ó. Esse MOB aqui, senhoras e senhores, está fazendo 7.3 de média. 7.3. Fala pra mim, é bom, é ruim essa média, é um carro 1.0. popular, certo? MOBzinho. 7.3, é muito pouco, né? Não? Pra um carro, tá andando a algo. Fala nos comentários, o que que você me fala dessa, desse, desse consumo, desse MOB aqui, com 7.3. Na cidade aqui, Não é tão, mas esse comprador de bordo, ele mente muito. Olha, eu não posso fazer nada, se ele mente, ele não mente. Eu tô mostrando que tá no painel. é que nem a história da quilometragem. Ah, a quilometragem, você, eu duvido que essa é real. Fala aí, gente, eu não sei se é real, se não é real. Eu falo que tá no painel aqui, mesma coisa desse MOB. Como eu tô fazendo aqui a entrega da caminhonete, e eu tô vendo a média aqui na tela, eu falei, olha aí, deixa eu registrar mais um test drive do Netão, nos carros do Brasil, Baroni, e mostrar essa curiosidade da média aí. Beleza? Fala nos comentários aqui, se achou a média do MOB Zinho aí, 7.13. Bala de prata no estaleiro novamente, olha que beleza, senhores e senhores. Ó, é impressionante, né? A gente vai tirar o câmbio, ele levantou aqui, vazando aqui na bomba direção, ó. Vamos tirar fora, mandar trocar o reparo, enfim. Certo? Olha lá. Câmbio no lugar, vai ser removido, já falei com o Bastia agora, mas dei uns vídeos pra ele, gravei uns vídeos lá na pilotagem, ele entendeu, repetindo, eu tentei, não existe a possibilidade de ficar bom, ficar um barulhinho mínimo, e aí não precisa trocar as ingredientes. Mas agora vai ter que trocar, o Bastia tá de boa, eu pretendo entregar essas caminhonetes todo esse ano, hein? Nossa, tô até meio, mas agora vai ter que tirar a tinta, pegar o código dela, tudo, pra pedir a peça, ou seja, mais uns 15 dias pra chegar essa peça aqui. Beleza? Ele mesmo ali, já tá concentrado, olha o olhar que concentração desse menino chinês, o menino mais chinês do mundo. E daqui a pouco chega o Rockslider, daqui a pouco chega os estribos que a gente fez aqui na Águia. Beleza? Daqui a pouquinho, vamos encerrar esse vídeo de sabadão com os estribos da Zizitópia ali. Tranquilo? Olha lá. Então vamos arrancar esse câmbio fora, vamos olhar ele dentro também, como é que ficou. Andou uns, acho que andamos 200 quilômetros com ela depois do serviço. É por isso que é a necessidade de fazer esses testes muito longos. Tranquilo, senhoras e senhores? Está aqui a engrenagem, senhoras e senhores. Eita, eu ainda tava olhando aqui agora, a gente falou assim, devia ter trocado logo, né? que era previsto, era quase que certeza que ia ficar com barulho. Está vendo? Você olha assim, ó. Não tem, no olhar aqui, não tem nada, 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 vezes nada. Mas aqui, no ângulo desses dentes, na espessura deles, tem um desgaste. então, para vocês acompanhar, nós trocamos este eixo e esta engrenagem da quinta, certo? Agora, essa que vai aqui embaixo, vamos trocar ela agora, vamos trocar esse cubo, essa engrenagem, esse cubo, trocar tudo. Vamos trocar tudo aqui da quinta. Quando você tiver com a caminheta como esse que escapando aqui, tem essa peça aqui, está vendo essa trava aqui? É ela que fica folgada ou quebrou. É só botar uma mais grossa aqui que para de, de, que para de, roncar, de escapar aliás. Então é isso, câmbio fora, a caminheta está ali, o câmbio está fora, já tirou a bomba também, olha a bomba ali, o que que tinha na bomba, não tinha nada na bomba, não é mesmo? Está aí, foi andar alguns, não vazou na bomba. Já falei, serviço, só revela defeito, não causa. olha o detalhe que chegou para ela aqui, esse defletor aqui do, do escapamento aqui, não tinha, quem lembra que não tinha? Agora olha aí, esse defletorzão top, olha aí. filé, né? Então é isso, agora vamos esperar alguns dias até chegar a engrenagem nova, até chegar a engrenagem nova, beleza? Senhoras e senhores, vejam este estribo, olha lá, eu não vou lá perto dele, ele não está pronto, a gente vê que acabar de tirar as últimas detalhes, é um protótipo, então a gente vê aqui, vê como é que ia ficar agora, estamos colocando ele, estamos decidindo como é que vai ser o acabamento, certo? Como será o acabamento dele, eu não vou mostrar perto, certo? Não, ainda não, o que é isso? olha lá, olha lá, e aí? Marcelão, falei Marcelão, olha isso, vamos botar a placa nela aqui agora, está vendo? Vamos botar a placa aqui, vamos ser com ela agora, vamos lá na carne com ela agora, senhores, para fazer aquela volta inaugural, olha isso, não, não vou se mostrar de perto, né? Porque ainda não está pronto, eu estou doidinho para o Zé Frisinho, colocar algum defeito, olha aí, ornou? olha o para-choque traseiro, olha lá, para-choque traseiro, e o estrivo, deixa eu ficar meio de lado aqui, deixa eu ver que lugar aqui, eu posso, deixa eu colocar na panorâmica, vamos ver que fica bom, olha lá, olha isso, eu sei que esse momento aqui de acabamento é contraditório, porque é gosto, e gosto não se discute, é, não gostei, porque é quadrado, o outro, gostei porque é quadrado, então, quem define aqui é o Marcelão, Marcelão, olha aí, show de bola? então é isso, mas, vocês querem ver esse estrivo pronto? somente no próximo vídeo, porque agora, vamos começar o momento mais esperado da semana, pergunte ao mecânico de Letão e ao perito, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria, está gravando? todo mundo, fala daí, grande momento, vai ver aqui também, se não aparece assim, fala pai, fala daí pai, grande momento, bem grosso aí, quando eu bater aqui, fica aqui do lado, vai, vai, grande momento, vai, grande momento, vem aqui pai, vem aqui, fica do lado do meu, de novo, vamos fora de terra, vem aqui pai, vamos ver, vocês viram o coral aí, vocês viram lá, todo mundo, grande momento, vai pai, fecha aqui, vai, aí ele aí, vocês estão procurando dele, a Nilde está aí gravando, vai Nilde, manda um alô aí Nilde, cadê a Nilde, ela está aí gravando, diretora, vai pai, vem aqui do meu lado aqui, vai lá pai, enquanto bater esse grande momento, vai, vai, agora vai de novo, vem, grande momento, senhoras e senhores, grande momento da semana, pergunte ao Replicando de Netão, ao matador da Vila Vinten, João Luiz, Zé Galdêncio, matador da Vila Vinten, e ao perito Nick, matador da Vila Vinten, pode ir para agora, você quer ficar lá tentadinho, pode ir, está aí, você pegou o lugar dele, ele está aqui, ele está cansado, está cansado, está com dor nos quartos, senhoras e senhores, não estou, não estou, não estou, não estou, não estou nos quartos, nada, fica em pé, cuidar do nos quartos, senhoras e senhores, depois de iniciar, nesse autismo alto astral, que temos aqui no canal, chega aquele momento, tenebroso da semana, momento tenebroso, mig, os lentinhos, os mal-vindos, os mal-vindos, seus e outros, olha o nome do cidadão aqui, Moab, Moab, rapaz, eu fico imaginando, como é que um pai, coloca o nome do filho de Moab, será que achou bonito esse nome? Você sabe quem é Moab da Bíblia? Moab, ele é filho, de uma relação incestosa, do pai Ló, com as filhas mais velhas, lá em Gênesis, 19 e 37, procura lá, as filhas mentiram para Ló, falando que não tinha mais homem no mundo, embebedaram ao pai, tiveram relação com ele, engravidaram, um dos filhos que nasceu é o Moab, e o pai vai e coloca Moab, oh meu Deus, meu nome é Moab, também sou seu fã, e agora? Não, mas no seu caso, que é meu fã, e você tem um filho do Moab, você não é mal-vindo, e você não é, não é, Landinho, entendeu? Tem todo um conjunto da obra, todo um conjunto, acho que vai, acho que essa parte ficou politicamente correta, tem algum hábito do canal, que vai ficar agregado comigo, hum, eu acho que vou perder um inscrito, sei lá, mas de qualquer maneira, pode se enfocar o nome num filho, pesquise esse nome pelo menos, não é porque você acha bonito não, que, co, é filho de um incesto da Bíblia, pensa bem, beleza? E o Moab, aqui nosso aqui, falou bem assim, olha só, o serviço ficou bom, todavia, o motor vai cair, pois não colocaram o parafuso, que está faltando no coxinho do motor, a culpa, é de vocês, que dificaram o problema, e não corrigiram, escuta isso em mim, olha senhores, como é que eu posso, eu posso, eu posso, fala comigo que eu posso, primeiro, que ele não assistiu a segunda parte do vídeo, esse vídeo aqui é de SW4, que o, que, que só duas coisas que aconteceu com ela, caiu no avião, e o trem passou em cima, mas aquela SW4 lá, esse vídeo aqui, e aí senhoras e senhores, está lá, está lá, meu Deus do céu, a gente identificou o problema, e a culpa é nossa, que identificou o problema, não é de quem deixou o parafuso faltando, que mundo estamos, que tempos sombrios, estamos vivendo senhoras e senhores, que tempos sombrios, as pessoas não conseguem mais, pensar dois mais dois, não conseguem mais assassinar, meu Deus do céu, olha, não fica com mimimi não, por causa do nome Landinho aqui, não dormi moado, não fica com mimimi não, para mim, o exemplo maior aqui, vou até tirar o boné, para falar do Geraldão, tinha um Geraldo chatonildo, aí do canal, que é dono de reneguente, é só dono de reneguente, preparado para trilha, e, ele pega e, criticando, e o nome dele é Geraldo, ele virou o Gerá, 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 do canal, e tem o meu amigo Geraldão, que é o amigão, que é o nosso, e não ficou falando, está tirando o meu no que é Geraldo também, gente, não é com você não, é o conjunto da obra, a gente só tira onda, para ensinar para vocês, o que é Moab também, tá, Moab, é um povo, os Moabitas, é um povo, difícil, a gente da Bíblia, em alguns momentos, foram, foram, aliados, com o povo de Deus, em outros momentos maiores, foram contra o povo de Deus, então, eu não coloquei esse nome, no filho meu, não aconselho, certo, eu não aconselho, e sem falar que Moab é filho, de pai com filho, pelo amor de Deus, então, não vem com o menino, de ficar do nome aqui não, hein, vamos lá, olha a minha caveira, dando um soco, não, agora, de tirar, né, volta ao Bonesão, vamos voltar agora, beleza, o Pessato, ainda neste vídeo, da SW4, que vocês acompanharam ali, que estava, foi feita uma porquice, fenomenal na gabionete, enfim, mas no fim, assistiram os dois vídeos, assistiram o segundo vídeo, trocando com o câmbio diferencial, vocês assistiram? Tem que assistir os dois vídeos, aí no segundo vídeo, a gente corrigiu tudo, o que a gente corrigiu, tudo não, o que a gente viu, o que o cliente autorizou, quem paga é o cliente, meu amigo, o que ele autorizou fazer, a gente fez, beleza, aí o Pessato falou assim, um mecânico que faz um serviço, um pouco desses, deveria ser processado, deveria ser processado, até a mangueira, ah lá, que não está rindo, deveria ser processado, na esfera criminal, colocou a vida das pessoas em risco, com um serviço mal feito desses, principalmente a suspensão, concordo gente, concordo, eu disse naquele vídeo, que erros acontecem, mas existem alguns, alguns particularidades naquele serviço ali, que indicam a má fé também, uma imperícia, uma incompetência, é má fé, incompetência, você até releva, mas má fé não, má fé não releva não, aí tem que levar pau nas orelhas, mas gente, estamos no Brasil, e infelizmente, essa justiça nossa, a única coisa que ela serve, é para seguir e, é para seguir e perseguir quem está certo, só para isso, é para botar o traficante na rua, botar corrupto na rua, e, essa palhaçada que a gente está vendo aí, certo, não palhaçada, uma vez é palhaçada, liberar um traficante, porque a polícia desconfiou da atitude dele, ao ver a viatura, parou e estava com 300 quilos, estava com uma quantidade grande de droga no carro, prender a polícia, ou liberar ele, porque não tinha mandato, para abordar o carro, meu Deus, e o flagrante, isso é para quê? Então, o macaco, a banana está mordendo o macaco, infelizmente, dito isso, gente, eu entendo a sua revolta, o Pessato, como o Pessato, várias pessoas, falaram sobre processar o piscínio, o dono da oficina, eu vou até fazer uma meia-culpa para ele, ou uma isenção, eu falo assim, talvez ele nem sabia, certo? Mas ele também é responsabilidade dele, botar pessoas capazes de trabalhar na empresa dele, enfim, dito isso, eu quero dizer o seguinte, estamos no Brasil, dê graças a Deus, não aconteceu nada demais, bola para frente, esquece isso aí, esquece isso, esquece isso, pronto, no Brasil, você vai haver um problema, problema que não aconteceu nada demais, você resolveria ali, do jeito que for resolvido, ah, e outra coisa, a oficina pagou todo o serviço da suspensão, que o mecânico fez, pagou, tá? a oficina pagou todo o serviço, é, eu falei isso durante o vídeo, a oficina pagou todo o consertar a agro-mecânica, então, erraram, mas consertaram, o mecânico é imperdoável, dito isso, gente, já que eles já pagaram, marcaram, para que processar, por capricho, por orgulho, não é o pensado, eu entendo a revolta, em primeiro momento, mas depois você vai ficar brigando, um negócio que você resolveu, com dois dias, você vai ficar 5, 10, 15 anos brigando, e se você perder essa questão? E se você perder a questão? Você tem que provar, e a prova de problema automotivo, tem que ter perícia, tudo, e eu já falei para vocês, falei em outro vídeo de Sabadão, aquele, aquela questão do, aquele cantor João Paulo, do João Paulo e Daniel, o acidente dele foi em 98, ano passado, saiu a sentença para eles, vinte e tantos anos depois, é o que eu penso, entendeu? Viva, graças a Deus, não condicionado demais, graças a Deus, de bola para frente, é o que eu penso, fala nos comentários, o que você acha, processaram ou não? Eu digo o seguinte, a Bíblia fala bem assim, não vai, não processa ninguém não, não condicionado demais, gente, vamos lá na verdade, essa semana aí, uma palhaçada, daquele dono daquele Porsche amarelo, segunda informação, é por causa de um retrovisor, eu não sei se o cara, o cara tirou uma fila, ele falou, o cara me fechou, então acho que o cara desequilibrou da moto, a motinha velha, coitado, e bateu no retrovisor, aí o cara segue, por causa do retrovisor, o cara pega o Porsche, segue o motociclista, o motoboy, derruba, esmarga na árvore, acaba com o Porsche, mata o motoboy, gente, não é melhor ter se trocado só o outro, e virado para o outro lado, em cima do pessoal de manhã aqui, eu falo, gente, problema de trânsito, deu fechado, deu confusão, vira só para o outro lado e vai embora, vira para o outro lado e vai embora, só isso, não vai atrás de, questão de direito, de justiça, de não sei o que, não vai, não é melhor esse cara do Porsche, ele fala, cara, vou embora, apagou o retrovisor do Porsche, compra quantas motos daquela, não gente, infelizmente, o motoboy meteu o pé no retrovisor, não sei, não sei, mas de qualquer maneira é complicado, não precisava tanto, não precisava tanto, sei lá, aqui ó, meu poder da Bardal, e olha só como é que a gente não consegue, a gente não consegue, agradar todo mundo, olha só que dois comentários, inclusive eu tirei a foto da tela, que eles estavam, juntinhos aqui nos comentários, olha só, Joel Gondim, ó, sinceramente, está na cara que, isso não funciona, só é mais um produto, se aproveitando do coitado, que tem medo de uma coisa inevitável, certo, ou ele fala de novo assim, ó, ele fala assim, um produto, mas ele falou para enganar, vou ouvir, aí, o outro fala assim, Marcelo Andrade, ele fala assim, ó, eu faço uso direto do D600, em meu caminhão, e, em Sprinter, funciona mesmo, um diz que funciona mesmo, o outro fala que não funciona, mas não usa, não usa, mas diz que isso não funciona, o outro que usa, fala que funciona, os veículos que vocês vejam, a gente trabalhando, a cada 10 mil mil, é impossível que você não veja a diferença, do combustível, impossível, quem lembra desse óleo, que eu coloquei aqui, podre, quem lembra, olha como é que ele está limpo agora, nossa, não está limpinho, não está limpinho, a sujeira está aqui embaixo, está fazendo a sujeira aí, Nilo, olha a sujeira aqui, olha a sujeira aqui, olha aí, para mim aí, está aparecendo, olha a sujeira aí, está vendo, bem separadinha, beleza, senhoras e senhores, vou explicar novamente aqui, essa sujeira aqui, ela só sai daqui, mecanicamente, ela só sai aqui, com intervenção, você tem que meter a mão aqui, e tirar essa sujeira daqui, certo, o óleo, aonde vai pescar, aonde o pescoço vai puxar, está limpo, olha aí, ele separou, a sujeira está bem no meio aqui, está vendo ela aqui, isso que importa, com aditivo, um aditivo, como o Mardal, o Mardal Max S10, ele vai, que o D600, é um Max S10, hiper concentrado, para tanque de armazenamento de fazenda, para uso automotivo, você usa o Max S10, é o mesmo produto, o produto Max S10, ele vai separar a sujeira, ele não vai fazer ela sumir, repito, a sujeira tem que ser tirada mecanicamente, após ter uma limpeza de tanque, você adota um produto como esse, e usa três latas dessas, para fazer um tratamento intensivo de combustível, a partir disso, eu, 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 eu adotei o Power Diesel, toda abastecida, ele trata até 80 litros, aumenta o cetano, mantém limpo, descarboniza, então senhoras e senhores, funciona assim, a prova são, os nossos vídeos, tem vídeo de pessoas que mandam, que o Mardal Max S10, apagou a luz da injeção, por quê? Porque ele botou um descontaminado, e apagou a luz, assiste esse vídeo aí, mais um aí, assiste aí sobre isso, assiste aí, eu tinha abastecido num posto, meio duvidoso, e daí, logo em seguida, começou a acender a injeção, aí, foram dois tanques, de diesel, com Bardal Max, olha lá, apagou já, desde que eu estou em gramado, 15 graus, viram? Então gente, oi Joel, cara, eu não sei se você teve algum problema com o produto, não sei se a forma que você usou, talvez você usou de maneira errada, tudo tem limite, tem que estar da maneira correta, certo? Enfim, beleza senhoras e senhores, mas aqui, está mais do que provado, a eficácia desse produto, tudo anda bem com Bardal? Bruno Rebelato, Netão, só tem dois tipos de donos de Toyota, os que tem, estão felizes, e os que estão loucos para comprar, um abraço, o que? Aí o William falou assim, se eles estão loucos para comprar, ainda não são donos, pior que é verdade, é que essas pessoas, são donos virtuais, ele já se sente dono de Hilux, e aí, já pode falar que tem que é boa, entendeu? Ele tem o sonho de comprar e se sente dono. Silveira, o Silveira, seus senhores, ele mora em Curitiba, tem, está, iniciou uma coleção de Hilux, de todos os anos, ele tem uma garbosa 98 vermelha, e uma SW4M garbosa 2002, última dos moicanos, linda, excelente ano, certo? Essa semana eu fiz uma live, de, sobre o melhor ano de Hilux, não perca essa live, e o Silveira já fez duas vezes, o, caminho PTA de Compostela, Faça você também, o caminho PTA de Compostela, e o Marcelo, do Rio de Janeiro, segunda-feira, está aqui, fazendo o caminho PTA de Compostela, então, o vídeo dele vai ser durante a semana, certo? Então, eu não sei, se o vídeo dele vai ser no próximo sábado, talvez seja no outro, porque não vai ter que editar, mas, teremos um vídeo de, caminho PTA de Compostela, do, do, do escritório do Rio de Janeiro, o Marcelão, está vindo aí, e esse vídeo, ele vai assistir no hotel, ele vai assistir no hotel, esse vídeo aqui, Marcelo, está no hotel, né? Que hotel que você está? Fala nos comentários aí, o Silveira falou assim, ó, eu ia dar o like, eu ia dar o, eu ia dar o, eu ia dar o like, ou, como se inscreve, né? Sabe que se chama like, que ó, eu ia dar o like, número 13, fiz que esperando virar, para ir dar o like, 14, 13 nem like, né? Por favor, me ajuda. Enfim, e o pessoal falou, também sou assim e tal, senhoras e senhores, isso é uma palhaçada, que está acontecendo no mundo, né? Lá na Venezuela, vocês viram aquela foto da Venezuela? Tem um tanto de gente, pelo amor de Deus, o que essas pessoas têm? Sabe aquele, o que que eles têm? Ninguém quer mais essa esquerda no maldita, ninguém quer mais essa nojeira, essa palhaçada, essa, essa, essa pouca vergonha, essa deturpação de valores, entendeu? Esses nomes, essas, ninguém quer. Nossa, meu Deus. César Eduardo Farrasina, Netão, parceiro da carro 2010-11, 3.2 diesel, no maldão recomenda 10W40, convém mudar para o manual, recomenda 15W40, convém mudar para o 10W40, quais seriam as vantagens e desvantagens? César Eduardo, cara, eu recomendo muito, principal vantagem, 10W40 é sintético, e o 15W40 é mineral, segundo, você vai ter um ganho, justamente na hora que o motor mais precisa, que é a partir da frio, devido a viscosidade 10, a viscosidade 10 centis toques, o óleo, o motor frio vai subir mais rapidamente, para o comando de válvula, e vai preencher todas as galerias facilmente, quando o motor está frio, segundo, ele tem mais, um pacote de tiros maior, e tem mais pureza, na construção, e terceiro, ele aguenta os 10 mil quilômetros, em melhor forma, e de maneira mais saudável, do que um mineral, o mineral tem que tocar com 5 mil quilômetros, e gera borra, na minha opinião, eu vejo os motores 15, com o óleo 1540 aqui, tem alguns que a gente abriu aí, motores eletrônicos, e geram borra, não estou, motor mecânico, diz o bomba mecânica, os garbós, F1000 e tal, ok, é 1540 mesmo, para trocar com 5, mas os eletrônicos é 1040, e, ganha dos 10 mil, ainda mais, se você fizer, ainda mais se você fizer, o pacote da alegria aqui, bota no motor, o B12 premium, com o funcionador de metais, muda o funcionamento, é impressionante, lembrando, um escritório se perguntou na live, e ele fez a troca de óleo, e colocou, o bardal B12, vai ficar com acesso gente, esses mililitros do bardal, aqui ó, 500 ml aqui, mais 200 aqui, que dá 700, você tem que retirar, dos litros da troca de óleo, por exemplo, na minha camionete que eu botei, vai 7 litros, então eu tirei 1 litro de lubrificante, e coloquei, 700 ml de produto, mais 6 litros, entenderam? Então você não pode botar, o óleo do motor, mais o bardal, você tem que tirar, essa quantidade de bardal, da troca de óleo, Jorge Diniz Vasconcelos, Bom Diretão, é possível aumentar a pressão da válvula, na bomba de direção hidráulica, na Rádio 2020, para deixar mais leve o volante? Jorge, cara, bomba hidráulica não se mexe, já vem com a pressão ideal, e direção é uma perigo, se você deixar muito livre, você pode perder o controle do carro, porque a pressão da bomba, também ajuda, no controle de estabilidade, se você ficar muito livre, quando você passar na tempidação, fazer uma curva, você vai perder o volante, e ele não vai manter firme, porque está livre, não mexe nisso, se você está achando duro, já pensou em fazer um troco do óleo, da direção, e esse, e essa bomba de direção, ela tem segredo para sangrar, ela tem segredo, esse é o problema, a galera não está sabendo sangrar, e não, e o segredo, sabe o que é? é o seguinte, é o seguinte, o segredo você vai fazer assim, durante o processo, que eu expliquei para você agora, você tem que usar um produto como esse, automata, Hepsol, ATF3, porque ele é semi sintético, está vendo? Excelente produto, e um óleo como esse, pode fazer toda a diferença, toda a direção, portanto, você faz todo esse procedimento, que eu ensinei para você, aí, usando um óleo como esse, beleza? Edmilson, então, usar diesel comum, ou S10, SW24, esse S10 é só marketing, não Edmilson, não é só marketing, ele é lei, esse S10, esse S10, significa que tem 10, 10, 10 partículas de enxofre por milhão, e o S500, tem 500 partículas de enxofre por milhão, certo? É menos enxofre, ele polui menos a atmosfera, na hora da queima, só que o enxofre, que confere lubricidade ao diesel, menos enxofre, vai fazer com que o diesel fique mais abrasivo, por isso, que quando o S10, você tem que pôr um aditivo, você tem que pôr, e toda motora a diesel, no Brasil, a partir de 2012, é obrigatório usar o diesel S10, é obrigatório, entendeu? Então, você tem que usar, não é marketing, é lei, é ambiental, você tem que usar, beleza? Portanto, a sua camionete tem que usar o S10, e digo mais, coloca o aditivo guardal, como é 2024, tá novinha, né? Coloca o power diesel, já vai ajudar muito, já. Será que é o cantor Fábio Júnior? Boa tarde, tem um Corolla 314, que quando para ele engrenado, ele fica vibrando, o carro também está acelerado, já limpei TVI, troquei esse zoom up, nada do meu, não pode ser. Fábio Júnior, sobre a aceleração, talvez seja só a impressão sua, por causa justamente, por causa da vibração, eu diria que o problema do seu carro, seja coxinho de motor, ou coxinho de câmbio, tá? Senhoras e senhores, esse Corolla aqui, ele tem problema de vibração, certo? Se for andando, acelerando, você está andando com ele aqui, a 620 acelerando, e ele vibra, é problema de semi-eixo gastado, parado, como ele falou aqui, engrenado, está com cara de ser coxinho, ou de câmbio, ou de motor, então manda ver os coxinhos do Corolla, viu Fábio? Fábio Júnior Gonçalves, seria o cantor? Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém, e o Tom Paiva, só uma dúvida, as cruzeiras do Cardano tem pino de graxa? Sim, e o Tom Paiva, Paiva, e o Tom Paiva, tem sim pino de engraxar, a Toyota ainda tem até hoje, algumas caminete já não tem, Ranger não tem, outras não tem, mas Toyota sempre tem, então você tem que engraxar periodicamente, a sua cruzinha do seu veículo, beleza? Então, assim, o nosso amiguão aqui, engraçamento de cruzinha, eu mostro quase todo vídeo de revisão, quase todo vídeo de revisão, e eu mostro o caixa de cruzeira, tem que acompanhar o canal, tá lá, só procurar, e tem vídeo ensinando os pontos de engraxar, não tem? Tem, procura aí, olha, Luta da Caveira, tá escrito aqui, Luta da Caveira, ó, ah, mas você tá um artista, hein, IMF Tutoriais A Hilux é tão indestrutível Que se reduzir essa IKM para 250 mil, todo mundo acredita Senhoras e senhores, eu vou dizer realmente É verdade isso aqui A qualidade da Toyota A sua indestribilidade Indestribilidade Existe a palavra? Indestribilidade 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 da Toyota Destrutível O fato da Toyota ser tão indestrutível Engana até uma avaliação Entendeu? A qualidade da Toyota ainda pode ajudar na avaliação A sua avaliação é de 500 mil quilômetros Depois de lavada, polida E uma revisão total Passa por 200 mil Infelizmente Só que isso, eu não estou falando que é certo Não é fazer, estou comentando o que o IMF falou aqui Isso é do mundo A galera faz isso aí E aí o que acontece? Tem que ter muito cuidado com a Toyota Eu faço até um comentário Essa semana eu vou ter um vídeo Do 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 todas as histórias que Deus quiser com a resolução boa para todas as partes e justamente porque ela ser tão boa torta e mascara quer saber o que que é a história da verdade não se torne membro do canal vira mesmo que eu voltei para mim para mim para mim para mim para mim se vocês virarem membros eu faço várias danças no vídeo nos próximos né então você quer ver mais dança domingo então vira mesmo também beleza e aí o que falou assim ó eu ia falar para ti que quase não existe o alto de 2006 e 2011 com mais de 250 mil mas 2017 a 20 existe com 250 mil quando eu vejo a luz com 250 mil são quase mais de todas já sabe que é baixado com a metragem então só ele realmente vem sem que olhar bem uma louca de 2015 para baixo hoje já com baixo para entrar e baixar que você não tiver o histórico de manutenção como o caso aprovoada de histórico nota fiscal tudo que a metadeira real é difícil a gente né mas fazer o que a gente muda assim a gente tem que se precaver e eu digo mais ou até a melhor opção hoje de manhã aqui uma hora eu vou fazer um vídeo pode chegar um cliente aqui fazer uma avaliação para fazer uma pré-compra da SW4 meu Deus do céu gente meu Deus que 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 não é uma caminete Diamond uma da Diamond 2018 acabaram com a caminhonete acabaram com a caminhonete foi vender a caminhonete foi vender a caminhonete foi puja 277 mil tava pedindo nela e eu eu tinha que fazer um pré-compra naquela caminhonete eu tô imaginando aqui eu fiz um pré-compra aqui eu fiz um vídeo mostrando que que é um carro detonado mas eu falo eu eu botei shorts de S10 detonada o Zé Frizinho falou limpeza de peça não lavaram e quem lembra disso E aí 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 Leandro Silva tem uma tenho uma 2020 a luz Será que chegar a 15 mil quilombo ela está com 40 mil vou levar a lei para fazer o protocolo águia o pedrão não importa onde você tá meu amigo tem que vir aqui para você fazer o caminho BDA de compostela Então raki só senhores só revolveramischen todas as vezes que trocou de trocou de geração eu acompanhava事 desde 98% então de 95 para 96 eu não não peguei essa transição foi de 98 aí E aí de 2000 a 2001, ah, essa aí não vai aguentar igual a outra. 2005 para 2004, ah, essa aí não vai aguentar igual a outra. 2015 para 2016, ah, essa aí não vai aguentar igual a outra. E agora, ou seja, todas as vezes elas aguentaram. É verdade que essa 2016 tem umas fragilidades incompatíveis com o Toyota, com o Hilux, com a lenda. Tem, verdade. Mas, como eu já falei em outros vídeos, motores de alto performance, tanto de potência quanto ambiental, exigem algumas parafernálias que são suscetíveis a defeito, até mesmo na Toyota. Vamos aguardar, eu acho que sim, 2022 é um bom ano, certo? É um bom ano. E chega a tacar nela pra você vir logo fazer o caminho virar de Compostela. Ô Dimas, você sabia que eu concordo, a Hilux até que é bem boa mesmo. Então pronto, se o Hilux concorda, acabou. Não importa o que o Dimas fala, né, mig? E a Toyota também é boa, né? A Toyota é a marca, a Hilux é um produto. Ah. É, tá bom. Márcio de Paula. Betão. 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 Quem é Betão? Betão. Betão. Comprancha de 10 de 2013, que é 90 mil km, usa óleo top turbo 1540, devo mudar para sintético, observação está com 180 mil km. Márcio de Paula, cara, troca urgentemente. Tem que pegar o dono anterior e dar uma surra, não você. Você está acompanhando, né? No bom sentido, tá? Você está abastecendo porque já usavam, né? Isso. Esse motor nunca foi projetado para usar 1540, nunca. Esse motor que ele já veio projetado para usar o óleo 5W30, sintético, Dexos 2. Já é assim que esse motor funciona. E não isso aí, gente. Pelo amor de Deus, hein? Ô, Márcio, cara, parabéns pela sua preocupação. Está errado o óleo do motor, está errado. Aí você vai falar assim, então, mas está com 180 mil já. Verdade, 180 mil. Mas como é que está a turbina? Como é que está a parte de EGR? Como é que está a parte de catalisador desse veículo? E mais, como é que está a parte de bronzinamento? Será que não já agrediu? É um bom motor que ele segura a pressão. Mas será que não já agrediu? Tem que usar o 5W30, sintético, Dexos 2. Ó o Betão aí, ó o Betão aí, ó. Mundo Automotor BR. As primeiras garbosas 3.0, as de 2006, 2010, 3.0. E as últimas 15, 15, que saiu com o modelo de bicos menos problemático. A mais problemática é a Tubarão 16, para cima. E as nós vieram com o DPF e EGR, que vai dar mais problema com força. Condutou de um motivo sem ganhar um dislike, cara. Porque, primeiro, garbosa são as Raluks de 92 a 2001. De 2002 a 2004, são as semi-garbosas. De 2005 em diante, que são as 3.0 tubas eletrônicas, são as Pitbull, certo? E a 2008 a 2010, são excelentes caminhonetes. A 14 e 15 é excelente. A 12 e 13 é a que tem problema de bico e não é a 15 e 15. A 16 e diante, tem problema a 16 e 17. 18, 19 e 20 já não tem problema, beleza? E a 21 e em diante, 21, 22 e em diante, que tem realmente o DPF e EGR, está dando uma zebrada aí mesmo, certo? E essa Raluks de Caso Racing, que eu falei para vocês, está com problema no aerofólio. Está caindo, gente. Está um BO isso aí, não precisa saber? Está caindo o aerofólio. A contramedida vem da Keco, não está adaptando, não bate na carroceria, não encaixa na carroceria. Está um problema sério. Tem gente que está processando, por quê? Eu acho uma inutilidade isso, né? Pô, a gente está já tirando o acessório. A pessoa, não, eu comprei por causa do acessório. Eu não acredito. Aí fica inventando, fica inventando danos morais onde não tem. E aí agora está botando um da Keco, inclusive. Tem o da Keco, tem o da Plus e da Gasoleta. Essa foto exclusiva que eu tenho aí. Só no vídeo de Sabadão, essa aí é a foto exclusiva dos contramedida. Mas o pessoal está gravando, não está dando um encaixe perfeito. Então, tentou colocar aquele aerofólio ali. Controverso, não já são lindos. Outros acharam feio para chuchu. Mas, fazer o quê? Aqui eu já falei para vocês. Toyota é isso aí. Eu conto para vocês tudo o que acontece em qualquer caminhonete. Então, Toyota é que eu conto menos, porque tem menos, né? E o Toyota é o que acontece em qualquer caminhonete. Senhoras e senhores, eu não sei se a câmera vai ser um pouco de... Mudou o ângulo, porque foi falar da rádio que até o celular parou de gravar. Eu tive que tirar essa primeira metade que eu tinha feito do vídeo para colocar aqui, porque acabou a memória dele. Então, sei lá, não vou dar uma limpada nesse meu aí. Aqui eu limpo toda vez, hein? Mas, vamos lá. Eu estava falando do Santo Antônio. Então, gente, o que tem de efeito, eu conto. Beleza? E a contra-medida da Toyota, infelizmente, não está... O pessoal está meio zangado com esse negócio aí. Mas, enfim, aquele Santo Antônio que vem originalmente na Gasur Racing, na SRX Plus. Você gosta? Ali na caçamba. Tipo um bonézinho para trás, assim, ó. Quem você acha feio, bonito, fala nos comentários aí. Beleza? O Washington. O Washington Moreira. Qual o melhor óleo... Qual o melhor óleo de motor a diesel para usar? Aí eu falei, depende do ano. O próximo sábado eu explico. Então, gente, é o seguinte. O óleo do motor a diesel, o melhor é o que está no manual do seu veículo. Não é tão, mas o manual... Você falou... Tá, 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 tá 15, 40, você manda 10, 40. Exato. Aí existem óleos que são upgrades. Por exemplo, a Toyota tem um óleo 10, 40, que atende desde o motor das garbosas 3L a 1GD 2021, antes do DPF. Sim, senhoras e senhores. A Toyota possui um óleo 10, 40, que atende desde os modelos garbosos 3L, da década de 90, até a Hilux 2.8, 1GD 2021, sem DPF. E incluindo Corolla, RAV, tudo, 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 tudo. Ou melhor, tem uma lista de motores lá. Então, para você ver, a garbosa usava o 15, 40 na época, hoje pode usar o 10, 40. E essa Hilux Pitbull pode usar o 5, 30, mas o 10, 40. É por isso que eu aconselho para as caminhões mais novas, o 5W 40, da mesma maneira que a 2015 para trás, eu aconselho 10, 40, que eu vi que o melhor óleo é esse aí. Então, no motor, Washington, depende do ano. Olha o ano, que ano que eu sou caminhonete? Grosso modo, para decidir, fácil de você escolher, se o seu motor não é eletrônico, usa o 15, 40. Se o seu motor é eletrônico, ou é o 10, 40 sintético, ou o 5, 30 ambos sintéticos, beleza? Mas você tem que falar o ano da caminhonete, a caminhonete, enfim. Você fez uma pergunta bem genérica, estou explicando para vocês aqui, para mostrar para o pessoal a importância do que escolher o bom óleo. Tranquilo? Seu antigo. O antigo pedestal ali. E para encerrar, de maneira fantástica, sabe quem? Quem? Ele mesmo. Quem? Senhoras e senhores, se vocês soubessem o trabalho que está para terminar esse vídeo aqui, o celular já parou por... acabou o espaço na memória dele, no HD, já parou duas vezes agora com aquecimento, e precisa da última para encerrar o vídeo de sabadão, né? Porque nós vamos encerrar em grandíssimo estilo, sabe? Com quem? Com ele mesmo. Maurílio topordou! Senhoras e senhores, a bardal tem um fluxo, aí o fluxo da bardal eu confio, mas aquilo que eu acabei de falar, acabei de falar não, eu falei durante o vídeo sobre a sujeira, certo? A sujeira, ali no fundo, como diz, como sempre diz o Maurílio, nada altera a física, você tem que fazer aquela sujeira mecanicamente com a mão, inclusive do fluxo do motor, mas vamos fazer o seguinte, que um inscrito, um membro do canal perguntou sobre fluxo, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Maurílio explicando o fluxo, então escuta aí! Netão, bom dia, beleza? Vamos lá, bardal fluxo, tá? É um aditivo químico que limpa quando há sujeiras ou vernizes no motor, tá? Ele vai fazer uma limpeza química, na troca de óleo ele coloca o fluxo e aí deixa lá o motor ligado por 5 a 15 minutos, eu teria que olhar a tabela, não sei de cabeça, e aí com, após isso ele esgota e coloca o óleo normal, tá? Quando nós pedimos a limpeza mecânica de todos esses sistemas é por quê? Porque geralmente essa borra, essa sujeira desce para o cárter e aí tem que tomar muito cuidado para não entupir o pescador, porque aí falta lubrificação e funde o motor posteriormente e aí tem que tomar esses principalmente tomar esses cuidados aí na hora da utilização desse produto, tá? Geralmente quando fazem esse tipo de limpeza é aquela limpeza que faz física, depois coloca esse produto para fazer aquela matada, né? O do restante que ficou, e posteriormente limpa todo o pescador ali embaixo para tirar as borras que ficam principalmente no cárter. Beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Entenderam? Viu ele usando a frase clássica dele? Nada altera a física. Gente, sujeira tem que tirar. O que um produto como esse aqui, esse aqui é condicionador de metade, né? Um produto como o Max S10, o Power Diesel, que esses produtos, o próprio B12, eles vão manter limpo. Se a sujeira já está lá, não vai sumir. Entendam isso? Então você tem que manter o seu tanque limpo, você tem que manter o seu motor limpo. E para isso, você precisa do quê? na minha opinião, usar óleo sempre sintético de boa procedência e trocar com a quilometragem. Adiantar a quilometragem. É para 10 mil, troca com 7. É para 7, troca com 5. E assim sucessivamente. Beleza? Filete de sabadão, né? Não é. Top demais, hein? Top, hein? Não é. Filete da travação. Ou o travacinho de trabalho. Filete de trabalho. Não, então não é se ideia. Aí é carne de pescoço. Se travou, é carne de pescoço, né, pai? O seu Luiz está ali, agarrado na orelha. Vem aqui, pai. Vem aqui, pai. Vamos encerrar aqui, pai. Vamos lá. Vamos encerrar aqui. Vamos tirar uma fotinha aqui. Primeiro, ajunto, Paulo. Vamos tirar uma fotinha. É esse. Já saiu? Já saiu? Já saiu? Já saiu? Já saiu. Já saiu. Vai cair ali, pai. Pelo amor de Deus. Aí, eu só estou perguntando você, pai. Manda a lua aqui. Manda, fala alguma coisa. Fala assim, pai. Faça o caminho BDA de Compostela. Olhando para a câmera, vai. Me apontando, vai. Faça o caminho BDA de Compostela. Beleza? Eu quero que todo sábado, nós vamos chegar no ponto de todo sábado, vai ter um vídeo de caminho BDA de Compostela ou vídeo de... Já está nesse pote, né? Ou é o vídeo das restaurações ou que eu não tenho ideia de Compostela. Sensacional. Vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar, vai. Vamos encerrar, vem aqui perto aqui, vai. Vamos encerrar aqui, vai. Família, o nosso maior patrimônio. Cuida da sua família. Não deixa na mídia. Não acredite nessa mídia nojenta. Eles proíbem uma foto de Jesus Cristo, proíbem, eles proíbem um atleta falar Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ao mesmo tempo que usam blasfêmia para... Blasfêmia e vilipende para ilustrar a santa ceia. A última ceia de Jesus. Então cuidado com essa mídia. Cuidado. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Eu acho que essa cena pós-crédito está todo mundo querendo ver, né? ZZ Top rodando, hã? Este é o momento que vocês gostariam de ver, não é mesmo? Olha aí, senhores e senhores. Que é isso, hein? Como que a ZZ Top faz? Está a nível cabarito de qualidade. Sabe a rádio de cabarito? Mesma coisa ZZ Top. Mesma coisa que você estiver rodando na caminhonete nova. Marcelão, cara, quando você montar na caminhonete, não é por nada. Não, vamos ficar quieto. Deixa eu pegar um atleta ali. Vocês vão... Vocês vão ouvir. Ou melhor, vocês vão ouvir o som do silêncio. The sounds of silence. Tem a música. Ó. 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 A buzina ficou rouca. Escutem. E agora, Matão? Agora. Vamos colocar a buzina, ué. Senhoras e senhores, como ficou style, cara. Nossa. Ficou muito bom. Ó. Ó. E aí, como eu falei pra vocês, estamos nessa reta final. Reta final, não. Estamos fazendo os testes urbanos. Né? Os testes na cidade. Primeiro, aqui na cidade, você vai pisar no freio, mais do que na rodovia. Você vai engatar mais do que na rodovia. Certo? E é o que a gente precisa. A gente precisa colocar a... Todos os mecanismos da camionete para trabalharem. E o melhor lugar pra fazer isso é dentro da cidade. Você cruza, você freia, você acelera. Então, estamos aqui, ó. Esse bairro aqui, eu nunca filmei aqueles bairros, né? A oficina está à minha esquerda, aqui à frente, ali, ó. Aqui é pro lado oeste da oficina. Já vocês viram? Acho que nesse vídeo mesmo, né? Aquela estrada, aquele loteamento da... 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 A gente vai chegar, se for mais pra frente, um pouco, a gente vai chegar nisso. Onde eu testei a loja de rama. Aqui é um loteamento novo, várias casas aí, ó. Vendendo, alugando, quem precisar de... Sabe? Ó, isso aqui está até vendido já, ó. Sensacional. 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 Ó, esse barulhinho que está fazendo aí de ferro é os grampos do... É o grampo do... O tribo está aqui, ó. Está vendo ali? Ele está bem do meu lado aqui, ó. Deixamos aqui dentro, para quando o tribo estiver pronto, a gente vai... A gente vai... colocar eles. E como eu falei, vamos pegar a trepidação ali, ó. Aqui é de brita. Não vai sujar a caminhonete. Vamos lá. Vamos escutar. Vamos escutar. Sensacional, hein? O som do silêncio. Mas como que ficou firme? Caramba, rapaz. Essa está... Ô, glória a Deus, né? Glória a Deus. A gente não pode achar que é nós que faz um negócio desse, né, gente? É Deus, né? Deus que capacita. Olha aí, a gente toca. Coloquei a placa da frente aqui, ainda não está pronta, né? Ainda não está pronta a caminhonete. Coloquei aqui para a gente testar ela. Olha aí. Depois que deu as primeiras voltas, ficou um pouquinho mais baixo que esse lado. A gente já acertou a altura de suspensão. Marcelão, com toda essa altura aí, eu dei uma erguida nela, porque é um lift. Ficou massa demais, né? Porque esse pneu borrachudo aí merece uma altura, exige, né? Ele exige uma altura um pouquinho mais elevada. Olha só. E o Marcelão deve estar um pranto, Zona Bessa, não, não. O sonho está quase pronto aqui, senhoras e senhores. E a melodia. Esta é uma restauração Top Gun. E para encerrar, de maneira fantástica, sabe quem? Ele mesmo. O Olho da Bardal. O Maurício da Bardal. O Maurício da Bardal. E para encerrar esse Pergunte do Mercado Netão de hoje, eu perito Mig, de maneira espetacular, ele mesmo. O Maurício da Bardal. Então vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Ficou bem. Não está aqui o produto? Você não pegou aqui? Esse é o produto? Vamos de novo. Está. Ah, não de novo. Está vazando. Tá bom, então não aperta muito, só segura, vai. Você está mudando aí. Olha, você está vazando. Deixa atrás ali. Vai isso. Vai. É o mesmo, vai. Você quer igualzinho? Esse não tem. Não tem. Não tem. O que é esse filho daí? Não. Meu Deus do céu. Será que eu coloco isso no vídeo de gravação? O que é isso? Vamos ver, né? Para os clientes. Ai, vamos lá. Ela desmaiou? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Consentação. Costura. Costura. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vai lá. Vai lá. Tchau.